Nós estamos nos envenenando a cada dia que passa. Isso quando nós conversamos com os agricultores, a gente percebe isso. Muitos agricultores de várias regiões aqui de Pernambuco, mas de todo o Brasil, não comem mais os alimentos que produzem. Os agricultores convencionais que usam o veneno, eles confessam isso. Olha, eu planto, mas eu não como quando eu uso, e são aqueles agricultores que usam o veneno, eu não como do meu produto. Oi pessoal, tudo bem? Se você quer assistir na íntegra essa e a mais de 20 outras entrevistas que eu fiz pessoalmente no segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais, é só você se inscrever aí para poder usufruir desses conhecimentos com o potencial de transformar a sua vida e oferecer subsídios para que você possa viver com saúde plena, se prevenindo das doenças e despertando o seu poder de autocura natural. Aguardo você no segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais. Até lá, um grande abraço.